Os jogadores do Fracão também falaram a respeito da eliminação da noite de ontem. Vamos começar o programa de hoje, nosso tempo essa de hoje, falando do Fracão. O Atlético que recebeu o Fluminense na arena, o Atlético não tinha o Kelvin, que na verdade já foi negociado, o Fernandinho, o Bento e o Esquivel. Mas, por outro lado, o Fluminense veio com o time em reserva. Vamos ver aí como foi então esse empate do Fracão hoje na arena. Você narrou o jogo pela Rádio Banda B, né, Marcelo Ortiz? O Irapidão ainda estava no chinelinho, né? Mas acompanhando. No começo do jogo já quase, né, você vê esse lance do Léo Link, quase que o Lelê faz o gol. E logo depois ele teve mais essa possibilidade também. Então, começou o Atlético tendo dificuldades defensivas mais uma vez, né? E a saída de bola do Fluminense deu possibilidades também para o Atlético. Foi um jogo meio doido, sabe, Irapidão? Porque se a gente vê até a expulsão, o Atlético até merecia um melhor resultado. Agora, depois da expulsão, o Atlético está ganhando de 1 a 0, mas o clima ficou... Parecia que o time estava perdendo. Com a expulsão, mesmo com a vitória, o Atlético se desconcentrou e aí o Fluminense tomou conta com o time inteiro reserva. E esse gol ali, né, ele mostra muito disso, né, de ser um jogo maluco. Porque foi um cruzamento na área onde a zaga corta, de repente um bate e rebate e o Cacá acaba achando o gol, né? A bola passa no meio de todo mundo, bate no peito do goleiro e ainda entra. Verdade. Esse lance que passou agora, Osmar, o cartão vermelho, é que foi o grande lance do jogo de polêmica, né? A imagem teve que ser vista, revista. No momento do jogo, o árbitro dá o cartão amarelo, o VAR chama. E aí que está Irapidão. Para mim, o VAR chama de forma correta para expulsar o jogador Vinícius Cauê. É, eu acho que o Vinícius, ele pecou pela inexperiência. Porque quando ele salta, se há apenas o choque, seria o cartão amarelo. Mas é que ele faz o movimento com o braço, né? Abrindo o braço e atingindo a cabeça do jogador do Fluminense. Para mim, o cartão vermelho foi bem aplicado. O árbitro, o VAR agiu de forma correta chamando a arbitragem. Agora, um detalhe que não é detalhe, na verdade, fala detalhe, né? Mas que eu acho que é muito importante, é que o time inteiro reserva e aí mérito para o Diniz, viu? A filosofia é exatamente a mesma, Osmar. Você mudar todo mundo e conseguir fazer isso, não é fácil. Tanto que no começo do jogo, o Atlético aproveitou algumas falhas da saída de bola. Que é difícil em qualquer time. E que daí, você, claro, senão ele estaria escalando um time muito errado, né? Se ele tem as reservas em campo, naturalmente não vão ter a mesma qualidade dos outros titulares. Mas mesmo assim, foram algumas falhas, não muitas, e que foram pontuais. Porque logo depois dos 15, 20 minutos do primeiro tempo, o Atlético já não teve chance assim por falha defensiva. E já foram ali, né? Duas sequências de defesa ali. Primeiro a defesa sensacional do Link mandando pela linha de fundo. E na cobrança do escanteio, mais uma defesa. Então, o Léo Link foi fundamental para a sustentação daquele resultado naquele momento. Mesmo com o Fluminense depois virando o placar, né? Agora, mesmo com poucas oportunidades, ó. Aqui, na televisão aqui, a imagem pega o Canobi já chegando direito e já aparece depois que o Vitor Roque chuta, né? Mas essa foi uma jogada que o Vitor Roque, os dois marcadores vêm em cima dele. Se ele toca para trás, o Canobi entrando. Só que aí é um faro do artilheiro. Mas ele conclui muito mal, né? Conclui muito mal. Mas é o artilheiro. Ele vai sempre querer fazer o gol. Mas se ele olha, aí sim, né? Porque o contra-ataque continua sendo mortal do Atlético. E aí, Irapetã, que é o ponto que o Osmar perguntou e que o torcedor, o Irapetã, o torcedor, o estádio inteiro pediu a saída do Wesley. Eu não tinha visto isso acontecer com o Wesley, se não, ainda. Pois é. No momento que ele mudou, né? É, começou ali, né? No primeiro momento que ele mudou. Depois, na reta final do jogo, quando o time toma o 2x1. E aí acabou o 2x2, o estádio inteiro pediu de volta. É porque a mudança dele foi esquisita, né? Por mais que você tente recompor a sua defesa, ele tira o Vitor Bueno, né? O Vitor Bueno sai visivelmente contrariado com a substituição e coloca mais o zagueiro. Coloca o Zé Ivaldo. Daí ele chama o Fluminense de vez para cima, né? O Fluminense jogou o segundo tempo inteiro, praticamente, em cima do Atlético. Pressionando, criando oportunidades. O Léo Link fazendo alguns milagres. Então, o comportamento do Atlético não foi um comportamento de um time que briga ali por G4, por G6, enfrentando o time reserva do Fluminense. Fosse o time titular, aí é um cenário diferente. Mas era o reserva do Fluminense. O menino que faz o segundo gol é o terceiro reserva do Fluminense. Garoto da base. É, garoto da base. Então, esse comportamento do Atlético é que eu acho bastante discutível. Pois é, cara. E, na verdade, assim, a torcida, ela quer ver um time, principalmente jogando na arena, e o Atlético num jogo que era jogo de seis pontos, né? Porque, se ganha do Fluminense, ele praticamente tira um adversário. E aí, o que o Iratan falou, daí o time adversário prefere preservar os jogadores titulares e preservar de verdade, viu, Osmar? Eles nem viajaram. Pegar o banco de reservas do Fluminense, o banco de reservas eram jogadores... O reserva do reserva mesmo. O São Paulo, por exemplo, que hoje poupou também, o São Paulo levou todo mundo. E entraram no segundo tempo, entrou o Luciano, entrou o Caleri, entrou todo mundo. Diferente do Fluminense. O Fluminense foi com o time reserva e com a garotada da base formando o banco. E esse é um detalhe interessante, né? O Fluminense, quando muda, quando o Diniz muda, e ele tem feito isso, ele abre mão até de defender um pouco, se arrisca e vai pra frente, ele faz isso com o time reserva e ele faz isso tendo que fazer modificações naturalmente. Quando ele faz modificações, ele coloca pelo menos três garotos e que mudam a favor do Fluminense o jogo. Então, por isso que eu vejo que tem que ter uma análise sobre o Atlético. Por exemplo, se é pra marcar, não tem porquê ter o Coelho. Porque o Coelho, na única vez que ele se livrou e foi pro ataque, é o cruzamento que o Victor Roque faz o gol. Quer dizer, não pode dizer do que não aconteceu, Iratan. Mas se o Canobio, que vinha fazendo bons jogos, tivesse liberdade pra mais atacar do que marcar, porque ele ficou o tempo inteiro marcando. Se o Coelho tiver jogado do gol, se eles estão mais próximos do Victor Roque, e se o próprio Roque tivesse liberdade pra ficar do meio pra frente que fosse, porque o time quando defende, todo mundo tem que marcar, é verdade. Só que se você prende o Roque no ataque, você prende dois zagueiros pelo menos. Quando ele vinha, o time do Diniz, que é bem treinado, e depois, tanto que ele terminou com o zagueiro só, que o Martinelli fez a função, ficou a caráter pra eles. Por quê? O time do Diniz, os zagueiros já jogam. Se tendo o atacante, a preocupação é uma. Com o Victor Roque, da intermediária pra trás, Osmar, os zagueiros vieram e passaram a armar esse time. Sendo que um dos armadores, nesse caso, não era o zagueiro mais, era o Martinelli. Então, ficou mais fácil pro Diniz jogar ainda. O Atlético agora joga no próximo sábado, né? Quatro horas da tarde contra o Galo. Vem aí o Galo do Felipão. E aí, Osmar, é um negócio, né, Herapitã? Você veja como são as coisas. O campeonato tá muito equilibrado. Com essa vitória do Galo, que a gente falou, e com a derrota do Atlético, com o empate do Atlético, saborzinho de derrota, ficou o jogo direto de volta. Porque o Galo faz o mesmo número de pontos do Atlético que ele ganhar aqui. É difícil, é. Mas se veja como é importante, é fundamental, diria Herapitã, você ganhar do Galo. Primeiro, porque você volta a colar no grupo de cima, não deixa abrir espaço, e não deixa mais um adversário chegar. Porque você coloca o Galo na briga se você perder pro Galo aqui. É, se o Galo vence, ele passa nos critérios. Ele vai ficar com o mesmo número de vitórias e terá o melhor saldo de gols. Se chama mais um time pra briga, que é muito ruim, né? E, assim, a campanha do Atlético, ela não é totalmente ruim. O Atlético tá ali na sétima colocação, são três pontos só de diferença pro Flamengo, que é o quarto colocado. É uma vitória, num confronto direto, por exemplo, com o Flamengo, pro Atlético, novamente, tá ali na parte de cima. Mas, lá na frente, eu acho que o Atlético vai lamentar muito estes pontos desperdiçados. Em casa, contra o Cruzeiro, contra o Santos, na Vila Belmiro, né? Esse jogo de hoje, contra as reservas do Fluminense. Então, são muitos pontos bestas, né? Perdidos num confronto onde o Atlético tinha tudo pra ganhar, pra garantir uma vitória. Os últimos cinco jogos, o Atlético ganhou um só, que foi o do Cuiabá. Os outros, ele deu uma tropeçada, empata aqui, perde ali, empata. E agora só tem brasileiro pro Atlético. É, exatamente. É, agora, por isso, é a cobrança maior, até mesmo, da torcida. E eu acho que, claro, entendo o torcedor, entendo o torcedor. Não sou daqueles que acham que tem que mudar toda hora o técnico, só que eu acho que é bom dar uma conversada com o Wesley, porque o DNA do Atlético é jogar, é ser um time rápido, em velocidade, fazer essa transição, e não vem acontecendo, Osmar. O que que tá ocorrendo? Por que tá ocorrendo? Aí é que tá, esse é o papel da diretoria com o treinador. Não é papel da diretoria, ah, tá ruim, troca. Tá ruim, troca de volta. Não, é chamar o treinador e entender o que tá acontecendo. Diagnosticar o problema, né? Tchau, tchau.